E aí, galerinha que assiste o meu canal? Eu sou o Jota e tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, no vídeo anterior vocês viram que realmente eu constatei que foi o Coronado e o Bruno que pegaram a minha moto, que eles tiraram a minha moto lá do local que eu tinha colocado lá, né? Pra depois lançar pra vocês e acabou que eles tiraram lá e atrapalhou todo o processo. Então, realmente, graças a vocês, vocês deixaram muito, muito, muito like, muitos comentários me orientando, me dando o norte, dizendo que foi o Coronado e o Bruno que tinha pegado, beleza? Então, seguinte, sem mais enrolação, tô indo lá pra firma do Coronado, lá pro envelopamento dele lá e vou buscar a minha moto. Finalmente, vou buscar a minha moto pra eu mostrar pra vocês. Tentem falar com o Coronado, tentem falar com o Bruno, coincidentemente, não me atendem, não respondem. Espero que seja porque estão, né, muito atarefados, o Coronado deve ter carro pra envelopar lá, o Bruno deve estar atarefado com o canal dele, com as coisas do Renato, carregador de lenda e tudo mais, com o Elite e tudo mais. Então, espero que seja por isso, tá bom? Então, neste momento, vou lá pro Coronado, vou atrás da minha moto, preciso da minha moto pra eu finalmente lançar pra vocês, pra eu finalmente falar dela pra vocês, pra eu mostrar pra vocês. Tô muito ansioso. Vou arrancar aquela plotagem que, mano, que não é minha cara, tá ligado? Pode ter ficado legal, mas não é minha cara. Vou arrancar aquela plotagem lá, então, sem mais enrolação, e partiu lá pro Coronado, porque é hoje, é hoje, que eu vou finalmente mostrar minha moto pra vocês, fechou? Então, até daqui a pouco, e partiu. Bom, galera, cheguei aqui no Coronado, né, depois de ter visto lá as imagens lá. Ô, boa tarde. Bom, beleza? Tranquilo? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É. Não, comigo não tá nada bem. Tá bem, não? Não. Tá. E aí? Beleza? Obrigado, mano. Tranquilo, mano. E você? Tô bom, cara. Na boa? Tô, igual. Vou ser curto, grosso e direto. Grosso lá ele. Seguinte, você sabe o que eu vim fazer aqui? Você sabe o que eu vim buscar aqui? Depende. Depende por quê? Não sei quem você tá falando. Depende por quê? Não sei. Seguinte, mano. Cadê a minha moto? Eu preciso lançar a minha moto pros meus inscritos. A galera tá esperando. Eu preciso lançar a minha moto no meu canal. E cadê a minha moto? Fala pra mim. Aí você pegou o cara errado. Por quê? Hã? Não sei onde que tá. Como assim não sabe? Foi você que pilotou? Eu? Foi você que pilotou, irmão. Não, mas faz muito tempo já. Que faz muito tempo, irmão. Você, você, que faz muito tempo. Você tá louco? Já ainda. Foi antes do evento até. Já faz muito tempo. Tá louco? Mano, é o seguinte. Só que nos dias os caras já levou embora. Levaram pra onde? Ah, não sei. E quando eles vêm aqui, eles só largam o trampo e já levam. Só largam o trampo e já leva? Já leva. Tá, já leva pra onde? Fala pra mim, mano. Ó, sem palhaçada. Sem mancada, sem mancada. Não, fala sério, eu não sei. Ó, não vim aqui pra brincadeira. Eu quero saber onde tá a minha moto, né? Eu preciso lançar a minha moto pra vocês. Eu preciso, né, conversar com vocês sobre a minha moto nova. E, mano, os caras tá de brincadeira com a minha cara. Mano, cadê minha moto? Sei lá. Não sei mesmo, mano. Fala sério. Para de... Para que você arzinho de... Ô, para que você arzinho de ironia, mano. Você tá fechado com o coronado, né? Não. Tá fechado... Ô, a casa já caiu. A casa já caiu. Eu tô fechado pra fazer, ó. Eles levou pra casa lá que eles foram mostrar pro Renato a moto. Depois de sair, eu nunca mais vi, mano. Nunca mais vi. Você tá dando só a sua ideia de onde mesmo? Não, juro, mano. Palavra mesmo? Palavra mesmo. Eu só vi acredito. Ah, ô, irmão. Para de graça. Sério, mano? Juro, mano. Juro que eu preciso lançar... Eu vi pra Kedri, pra você ver. Ela tava aqui no dia também. Só envelopou e vazou a moto. Tá, fica aí. Fica aí. Galera, vou perguntar agora pra Ket, pra namorada dele. Ket. Seguinte. Eu vim aqui atrás da minha moto, mano. Preciso lançar minha moto pros meus inscritos. Tá ligado? Os caras passaram dos limites. A moto é minha. Tá ligado? Eles não tinham o direito de fazer isso. Eu quero a minha moto. Você sabe onde tá? Por favor. Hã? Você fica coronado, mano. A noite você tá com ele. Você sabe onde tá a minha moto. Você sabe com quem que tá? Minha moto tá coronada ou com o Bruno? Fala. Não, a casa já caiu. De verdade. Me ajuda, por favor. O dia que vieram aqui buscar, eu nem tava aqui. Você não tava aqui? Não. Certeza? Absoluta? O dia que tava colocando, eu tava. Mas quando vieram buscar, não. Eu não sei quem é com a moto. E você não sabe onde tá a minha moto? Não sei. Mano, eu preciso da minha moto. Mano, é injustiça fazer isso. É uma pilantragem fazer isso, mano. Sério mesmo? O coronado passou dos limites. Na verdade, quem mais passou dos limites mesmo foi o Bruno. Mano, o Bruno tá na bica de ser mandado embora. Sem mancada. Ele fica fazendo essas palhaçadas aí. E eu vi lá... Você achou que era do Renato, né? Então, achou que era do Renato. Tá, beleza. Mas, poxa, por que que... Mano, por que que não deixou a moto... Pelo menos não deixou a moto aqui pra eu vir buscar ou alguma coisa? Porque eu ia aparecer, tá ligado? Eu ia acabar vendo. Né? Porque eu tenho que lançar a minha moto no meu canal, né, Cat? Você concorda, mano? Poxa, que patifaria. Juro que a minha moto não tá aqui? Posso olhar? Posso olhar. Posso olhar mesmo? Posso olhar. Apesar que não tem nem muito lugar, né? Mas pode olhar. Não, mas eu posso dar uma vasculhada porque tem uns esconderijinhos aqui. Posso? Pode, pode. Você me autoriza? Então, tá bom. Galera, eu vou dar uma olhada por aqui, tá ligado? Vou dar uma vasculhada. Aqui é cheio de... Aqui é cheio de sala. Aqui é cheio de sala. Ó, tem um caboclo ali dentro ali, ó. Tem um caboclo ali escondido ali dentro. Deixa eu ver se a minha moto... Licença, irmão. Pera aí, licença. Licença, deixa eu ver se a minha moto não tá aqui. Sumiram com a sua moto, cara? Sumiram com a minha moto, mano? Pô, eu tinha que lançar a minha moto no meu canal. A moto é minha, Getúlio. Puta, uma puta de uma moto de 70 mil reais, tá ligado? Eu tenho que lançar a minha moto no meu canal e os caras sumiram com a minha moto. Você sabe do Coronado? Ela não apareceu. Não apareceu? Não apareceu. Faz tempo que ele não aparece aqui? Cara, hoje eu não vi ele aqui. Nossa, jurava que a minha moto ia estar aqui dentro escondida, velho. Juro. Mas que eu ia deixar esconder essa moto aqui? Você viu lá, né, irmão? Plotaram minha moto de rosa, fizeram mó baixaria. Os caras acharam que era do Renato. Eles acharam que era do Renato. Acharam que era do Renato. Acharam minha moto lá na casa antiga, daí acharam que era que o Renato tava escondendo e tal, tal, tal. Só que daí, tipo, a moto é minha. Tudo bem, eles não sabiam, beleza. Poxa, mas cadê minha moto? Aí o cara tá sumido, o cara sumiu no mapa, não fala mais nada, não dá sinal de vida, já mandei áudio, já liguei, não atende. Desaparecidão, né? Não, beleza. Amor, pode ficar à vontade, eu tô dando uma vasculhada aqui, tá bom? Porque vai que ele escondeu em algum lugar aqui, né? Tá bom, irmão, eu vou dar uma olhada aqui, obrigado, viu? Valeu. Bom, rapaziada, é o seguinte, vou olhar aqui. Aqui tá fechado, aqui deve ser algum... Vou olhar ali em cima. Vou olhar aqui em cima, porque é o seguinte, irmão. Ó, aqui em cima é tipo um depósito, um getty-getty aqui, mas não tem nada. Aqui seria um lugar que, por mais que essa escada fosse difícil aqui de subir, mas seria um lugar que eles poderiam esconder, né, velho? Ali tá um Mercedes, acho que é Mercedes, sei lá que carro que é. Tô nervoso, que eu não consigo nem raciocinar nada. E, mano, porra, puta sacanagem fazer isso comigo, velho. Sacanagem mesmo, tá ligado? Deixa eu ver o que é esse aqui. Acho que é um depositinho. Ah, mano, eu não sei o que eu faço, sério mesmo. Geladeira aqui. Bom, a princípio, tem um banheiro, tem outro banheiro. Porra, poxa vida, mano. Cat, me ajuda. Onde tá a moto? Juro por Deus. Não, para de ser conivente com o Coronado, mano. Não tá, lá só tá a moto dele, só tá as motos dos meninos. Não, a Casuelite lá só tá as coisas do Renato, mas não vai tá lá, não. Então, ninguém me atende. Sabe o que é engraçado? De verdade, que eu tô mais puto que ninguém me atende. Ninguém fala comigo, ninguém me dá um parecer. Eu tô ligando. Já que não sabe que a moto é minha, pô, me atende pelo menos, mas ninguém me atende. Ou seja, já tem maracutaia nesse angu, tá ligado? Já tem maracutaia nesse angu, você entende? Se você vê ele, por favor, você fala com ele, com certeza você vai falar com ele sobre os negócios aqui da empresa. Fala pra ele, fala, ó, o Jota tá atrás de você. Jota atrás de você, veio aqui furioso. Mano, minha moto, 70 mil reais, eu preciso lançar pra minha galera, pro meu público, entendeu? Eles não tinham direito de fazer isso, entendeu? Você concorda? Sim. Enfim, né, mano? Enfim, né, rapaziada? Então, tô puto de raiva. Irmão, por favor, se ele vinha aí, véi, sério. Por favor, me ajuda. Fala que eu tô, mano, fala que eu tô irado, que eu tô na ira, eu preciso da minha moto. Eu tô tentando falar com ele, mas ele tá ruim também, ele não veio aqui esses dias, agora não sei se ele tá vindo pra você não aparecer aí agora. Meu Deus, cara, não é possível, mano, um bagulho desse, tá ligado? Ontem eu já olhei na internet lá, eu já vi tudo, mano, pegaram minha moto lá no... Nossa, eu vi tudo, eu vi tudo, eu vi tudo. Acho que os caras nem imaginavam, né? Não, eu vi tudo. Eles nem imaginavam que era minha, porque, tipo assim, eu escondi. O que acontece? Qual que foi a minha linha de raciocínio? A casa antiga esvaziou, certo? Ninguém ia mais lá. A saga de vídeos lá da casa antiga, acabou. Mano, se acabou, qual que é a probabilidade dos caras voltarem lá e acharem a minha moto? Mano, fala pra mim. E eu cobri de uma tal maneira, mano, que eu vou falar pra você. Por isso que eu acho que na cabeça dos caras era do Renato mesmo, que era o único que talvez poderia ir lá ainda, né? Exatamente. Entendeu? O Renato que poderia pensar, assim, de colocar lá, porque sabia que não tinha... Mas quando ele já era nervoso, eu não sei nem como os caras... Não sei, mano. Não, o Bruno, o Bruno, ó, vacilando. O Bruno fez festa lá, clandestina. O Bruno foi lá sem autorização. Viado, o Bruno, sério mesmo, ó, vem, 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 vem bomba do Bruno por aí, viu? Pode ter certeza. Eu acho que o Bruno tá na bica de ser mandado embora. O Renato tá puto com ele, o Renato não aguenta mais. Ah, o dia que ele veio aí, ele tava quando o Coronado falou assim, não, sem assumir, não, não posso assumir mais nada, tá ruim pra mim. Não, o bagulho tá louco pro lado dele, mano. E de verdade, mano, eu vou acender a dele pro Renato. Eu vou. Eu vou porque já é demais. Ô, pensa comigo você comprar o carro do seu sonho, a moto do seu sonho e o cara ir lá e... Entendeu? É sobre isso, mano. Os caras nem sabiam, mas agora ele sabe que é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Pior que agora não pode te ajudar, não. Não sei mesmo, se eu soubesse, eu falava. Aham. Pois é, mano, você vê. Você já parou pra pensar, ó. O cara ataca só a moto. Ah. E a moto do Coronado tá lá do sorteio? Por que que você não vai lá? Tá onde? Onde que ela tá? Tá lá na casa dos moleques. Ah, é verdade, eu fui lá. E a gente ele levou ela lá. É verdade, eu fui lá. Eu vi ela lá mesmo. Eu vi ela lá mesmo. É, os caras tacam a sua, pega a dele, tá bom? Já era. Nossa, mano. Tem que ir. Ô, eu tô sem moto, eu tô a pé, mano. Eu tô a pé. Não, mas pega a dele. Eu tô a pé, mano. Você acredita? Eu tô... Eu quero a minha moto tanto pra lançar pro meu público, tanto, quanto pra andar. Você já entregou a CB1000 pra eu pegar ela. Foi, mano. Eu só tinha a CB1000. Eu tô sem nenhuma. Eu tô a pé, juro. Eu tô a pé. Eu tô andando de Uber, mano. É alguém que você chegou ali com calma. Eu achei que era alguém te deixando. Uber? É Uber, caralho. Eu tava de Uber. Tá louco. A moto dele tá lá na casa, então, tá com a chave lá, você sabe? A chave tá lá. Tá lá? Ele não tá nem andando com a moto, né? Como é de sorteio. É de sorteio. E ele tá na mal cautela com aquela moto lá. É, ele larga lá no tempo. A última vez que eu fui lá, depois dele fazer o vídeo, ela tava lá no plantio atrás das árvores lá na frente. Sim, sim. É, ela vai tá lá. Eu acho que até a chave tá lá. Pega aí. Fechou, mano. Obrigado. Não sei falar mais nada, acabou. Você, ao mesmo tempo que você não quis... Não, e nem fala que eu falei que... Não, ao mesmo tempo que você não quis me ajudar, você já me ajudou e muito. Nem fala que eu falei que a moto lá vai. Demorou. Demorou. Hein? Fala nem perto da Cat ali, não. Não. Deixa lá. A Cat vai saber qual é da Cat ali, né? Vai lá pra ele. Aí dá... Nem vira. Vai que ela manda mensagem pra ele, né? Quer dizer, eu acho que se ela não vir, a gente não dá mais. É, ela vai falar pra ele, né? Aí ele vai lá e tira a moto. Com certeza, ele vai lá e tira a moto. Não, demorou. Vou lá buscar. Vou lá buscar a motinha, a 160 do Coronado. Vou ficar com ela, mano, porque não é justo, não é verdade? É o jeito, é. Não é justo, vou ficar com ela. Aí você não fica a pé, você tem que trampar. Eu tô a pé, eu tô andando de Uber, já, mano, já gastei nada, nada, uns 200 reais de Uber deslocando, tá ligado? Aí vou lançar a minha moto, cadê a minha moto? Fumiu, né? Não, e você perdeu agora o tipo de mostrar a sua moto também. Não, eu perdi o encanto. Eu perdi o encanto da minha moto. Eu perdi o encanto. Meu público já sabe que moto que é a minha, mano. Tá ligado? Olha que bagulhinha escroto. O Mal Coronado vai se ver comigo, mano. Coronado e Bruno tão ferrado comigo. Rapaziada, não deixe de acompanhar os próximos capítulos disso aqui, velho, que o bagulho vai ferver, velho. Eu não vou deixar barato, não vou, não vou, não vou mesmo. Eles mexeram com a pessoa errada. Mexeram com a pessoa errada, mano. Tá ligado? Eles já sabem que a moto é minha, certeza, não tem como. Tá ligado? Não tem como. Certeza que eles tão cabreiros. Eles tão cabreiros. Mas beleza então, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Já comenta o que eu posso fazer aqui, mano. Qual maldade que eu posso fazer pro Coronado e pro Bruno, velho? Aqui, ó. Tá ligado que a voz de vocês é a voz de Deus, né, mano? Eu escuto bastante. Eu leio todos os comentários. Hã? A PM do Bruno de Roda agora. Nossa senhora. Eu faço questão de pagar. Você tá doido, mano. Faz questão de pagar. A gente vai ficar doido. Faz questão de pagar. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Acompanha os próximos vídeos. Tamo junto. Agora você vai pagar. Acompanha que agora ele vai fazer uma coisa. Não, agora. Agora eles tão ferrados comigo. Eu vou atrás do Coronado. Primeira coisa que eu vou achar ele. E ele tá ferrado comigo. Eu vou achar ele o Bruno. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tamo junto. Até o próximo. É nóis. E fui.